Música E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. É a introdução, página 23, itens 4, inciso 12, é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que nos tenha feito. Poucas das pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar os inimigos? Para os esclarecimentos da leitura, Gisele e Márcio Torres. Boa noite, pessoal. Isso, alegria, quarta-feira. Essa quarta-feira abençoada, onde a gente se reúne para estudar o Evangelho do Cristo. Nós que saímos das nossas casas, dos nossos afazeres, em busca de conhecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa do Evangelho do Cristo. Nós também saudamos os nossos companheiros internautas, que nos acompanham sempre pela internet, e que a gente possa ter um bom estudo. A Gisele vai fazer uma explanação, em seguida nós já temos algumas perguntas, e aqueles que quiserem fazer as suas, sintam-se à vontade, tá ok? Bom estudo a todos. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Na verdade, a gente está dando sequência, né? Nós estamos no estudo da parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando os precursores, né? A gente tem Sócrates e Platão como os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Nós estamos quase ao final já das ideias de Sócrates e Platão. Nós vamos trabalhar hoje o item 12, né? Que não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça. Nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenha feito. É uma frase pequena, né? Mas é uma frase que dá pra gente pensar em relação a toda a nossa parte doutrinária, principalmente em relação à caridade. É um convite que a gente pense e estude um pouco sobre a caridade. Essa pequena frase, ela acaba nos remetendo ao primeiro capítulo do Evangelho, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco, que a gente está quase terminando a parte introdutória. O primeiro capítulo do livro que a gente está estudando, que é o Evangelho, é Eu não vim destruir a lei. E o tema, então, que a gente vai traçar hoje seria caridade. E a gente vai ver quando retribuir o mal com o mal, retribuir a injustiça com a injustiça, nos lembra, quando a gente estuda as três revelações, quando a gente pega esse primeiro capítulo do Evangelho, a gente vai estudar as três revelações. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, o Espiritismo. Quando a gente pega a primeira, que é Moisés, a gente vai ver que existia toda uma lei, eram leis propostas, no sentido de disciplinar aquele povo tão primitivo. Nós tínhamos até então, uma humanidade ainda pouco evoluída, que precisava de balizas, que a gente fala são os balizadores, as leis, para que eles pudessem, de fato, evoluir. Então, a gente vai ver que Moisés, ele traz, de fato, essa lei mais disciplinatória, em função do que regia a época, que era olho por olho, dente por dente. Então, quando a gente estuda essa frase, que não precisa retribuir o mal com o mal, a injustiça com a injustiça, ela está mostrando que houve uma evolução nesse sentido. A princípio, tudo era olho por olho, dente por dente. Se alguém me fez o mal, eu farei o mesmo. Se alguém foi injusto comigo, eu também farei o mesmo. Então, a gente tem a primeira revelação, Moisés, já mostrando, mediante os dez mandamentos, uma disciplina, um guia de moralidade, de ética, para que aquela humanidade, aquela época, pudesse evoluir nesse sentido. Posteriormente, o que a gente tem? Jesus, então, ele vem trazendo para a gente a máxima. Amar e a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vê que ao longo da existência dele na Terra, no planeta Terra, todos os ensinamentos dele se pautaram nessas duas máximas. A compreensão do outro, o amar o outro, respeitar o outro, dar a face, a outra face, a parábola do samaritano, todas elas, todas as passagens, as bem-aventuranças, tentando nos mostrar que o que de fato nos balizará, a partir do conhecimento de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E a gente pensa que é um salto de Moisés para Jesus, mas é um salto quântico, é dificílimo, tanto é que de Jesus até hoje, a gente continua com uma dificuldade enorme de atender a essa frasezinha aqui. A gente está sempre pronto para reagir ao mal que o outro nos faz, da mesma forma. A gente ainda não conseguiu compreender a máxima de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Respeitá-lo, entendê-lo, vivenciar a vivência mesmo do bom samaritano, que é acolher, cuidar e acatar a dificuldade do outro. Então, apesar de tanto tempo passado em relação a essa nova lei, a gente ainda tem muita dificuldade de vivenciar isso. E aí o capítulo é muito claro, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, e aí vem a primeira revelação, Moisés, trazendo essas leis disciplinatórias, a segunda, Jesus, e a terceira, a doutrina espírita. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Qual que é a missão doutrinária? Cumprir a lei de Jesus. Que é tentarmos, evolutivamente, vivenciar essa máxima, de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo, significa o quê? Vivenciar a caridade em sua essência. Eu compreender que o outro é imperfeito como eu, e que na sua fraqueza, muitas vezes, ele vai me hostilizar, vai me machucar, vai me prejudicar, e que eu tenha, na minha serenidade, enquanto cristã, enquanto seguidora desse Cristo, que eu consiga não retribuir o mal com o mal, e nem a injustiça com a injustiça. É uma tarefa extremamente difícil. Extremamente difícil. O tempo todo a gente se pega, mesmo que você, a princípio, não seja o causador daquele mal, você que sofreu o mal, dificilmente a gente consegue neutralizar a raiva que a gente sente, a mágoa que a gente sente, e acaba que a gente vai, se a gente não retribui a altura, a gente acaba martirizando uma mágoa em relação àquela pessoa que nos prejudicou de alguma forma. Então, viver a máxima da caridade é o maior desafio nosso evolutivo. Então, eu falei que essa pequena frase, ela nos remeteu ao primeiro capítulo, que eu não vim destruir a lei das três revelações, e ela nos remete ainda ao capítulo 15 do mesmo livro que a gente está estudando, o Evangelho, que é Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, quando a gente estuda a questão da caridade, a gente vai ver que toda a moral, todo o ensinamento, todo o balizamento de Jesus, foi no sentido de que a gente vivenciasse no nosso dia a dia a máxima da caridade. Quando a gente estuda as bem-aventuranças, quando a gente estuda toda a doutrina, a gente vai ver que se a gente de fato conseguisse não retribuir o mal com o mal, a injustiça com a injustiça, e vivenciar a caridade, a gente estaria cumprindo essa lei, cumprindo essa máxima. Mas nós sabemos que não é fácil. A gente tem que pensar também que enquanto encarnados no planeta Terra, nós temos a justiça divina e a justiça humana. É complicado a gente falar não responder o mal com o mal e aí a gente pensaria assim, ah, então uma pessoa pode matar meu filho e eu vou ter que perdoá-lo. A gente sabe o quanto que isso é difícil, mas a gente tem que acreditar também na justiça divina, na justiça humana. Não é porque a gente está vivendo a máxima da caridade que as pessoas podem se ausentar, podem ficar sem cumprir as penalidades necessárias em função das suas ações e atitudes que elas cometam. Nós entendemos claramente na doutrina espírita que nós somos livres, nós temos o livre arbítrio e nós podemos atuar, agir de acordo com a nossa consciência. Acontece que algumas pessoas elas agem de uma forma que a gente poderia falar ilegal, uma forma injusta. Os assassinatos, por exemplo, atualmente. Quando a gente estuda Moisés e que a gente pega as primeiras leis, a primeira revelação, a gente vê que a época podia até se aceitar esse matar por matar. Porque a gente sabia disso, os primeiros cristãos sofreram dessa forma. Jogava-se aos leões, matava-se indistintivamente por causa da fé. Hoje, o ser humano, evolutivamente, ele já tem a consciência de que matar não é dentro dessa lei. não é lei nem para os homens e nem em relação às leis de Jesus, às leis que a gente tem seguido do evangelho. E aí a gente tem que entender, então, que quando a gente fala ah, não não responda injustiça com injustiça, ao mal com mal, mas nós temos que entender que todos nós temos compromissos com as nossas ações e atitudes. Eu posso até não guardar raiva, guardar ódio, guardar mágoa, eu posso até perdoar o indivíduo, mas ele terá que cumprir perante os homens as penalidades cabíveis em relação às injustiças ou o mal que ele cometeu. É por isso que nós temos toda a justiça humana. Nós temos todo um arsenal hierárquico de justiça que cabe a eles, cabe a esse departamento, o judiciário, cabe a ele fazer as penalidades coerentes de acordo com os erros, o mal e a injustiça que essas pessoas cometeram. Então nós temos que ter a maturidade de entender que enquanto espíritas, enquanto espíritos em evolução, nós precisamos sim não responder a injustiça com injustiça, o mal com o mal. Mas nós precisamos contar com a justiça humana para ajudar na educação desse indivíduo. Da mesma forma que a gente vem e volta, vem e volta nos processos reencarnatórios, no sentido de educação, que as doenças acontecem muitas vezes, as provas acontecem muitas vezes, as provas e expiações, nós estamos no mundo de provas e expiações, acontecem muitas vezes no sentido pedagógico, no sentido educativo, nós temos que também entender que essas pessoas que ainda cometem mal a alguém, que cometem injustiças para uma grande maioria das pessoas, ou para uma população, elas têm que ser penalizadas por isso. Então isso tem que estar muito claro para a gente. A gente tem que estar claro que a caridade, a máxima da caridade é a gente compreender que o outro não é perfeito, que ele erra, que ele vai ser muitas vezes injusto comigo, vai causar mal para determinadas pessoas, e eu tenho que compreender o processo evolutivo desse outro indivíduo, que de alguma forma me prejudicou. Cabe a nós, enquanto espíritas, e enquanto cristãos, principalmente, tentar perdoar aquela pessoa. Mas nós não podemos de forma alguma passar a mão na cabeça e achar que ela não precisa ser penalizada. Ela precisa sim ser penalizada pela justiça humana, para que numa outra reencarnação, ela consiga vir entendendo mais claramente que a lei deve ser seguida. E nós somos tão infantis em relação às leis, que a gente precisa ser penalizado com multas, não é assim? Você precisa dirigir com cinto. Quantos de nós ainda que não assimilou isso? Quantas pessoas não assimilaram uma simples regra de trânsito? Usar cinto. E aí as pessoas têm que ser penalizadas financeiramente para que ela possa ter um aprendizado tão básico, tão bobo, tão óbvio. que já está provado que isso mantém uma segurança no caso de um acidente. Então se para simples balizas éticas e morais e de sociedade a gente precisa de leis quanto mais no sentido de trabalhar as nossas virtudes. Então elas têm que estar muito claras para a gente. A virtude da caridade, a virtude de entender que é um processo gradativo em que gradativamente eu vou me tornando essencialmente caridoso, isso levará inúmeras existências. Como eu disse, não é um processo fácil. Todo o evangelho é todo carregado dessas máximas. Se te bater a face, vira outra face. Ajuda na questão do samaritano. Isso são aprendizados que a gente não vai conseguir nessa existência. A gente precisará de muitas outras como a gente precisou de muitas para chegar aqui e termos consciência do que é certo e do que é errado. Hoje, a grande maioria da população já tem consciência do que é certo e do que é errado. A grande maioria. Nós já temos consciência da lei. A gente precisa agora vivenciá-la na sua essência. Tornar isso uma rotina na nossa vida. Então, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se pega de fato tentando fazer essa trocadinha. Se a pessoa foi ruim comigo, muitas vezes a gente até não fala assim, não, não vou ser ruim com ela, mas eu também não vou perdoá-la, mas eu vou cortar relações com essa pessoa, mas daqui para frente vai ser diferente, tem sempre um mais, tem sempre um porém após a gente sofrer algum tipo de injustiça, algum mal em relação a isso. A primeira coisa é a gente acreditar na misericórdia divina, acreditar que é um processo de perdão, é um processo de caridade e quando as situações foram situações graves quanto assassinatos, questões mais importantes, que a gente também possa confiar na justiça humana. Então é uma frase bem pequenininha, mas é uma frase que nos faz pensar uma série de questões em relação de fato a todo o ensinamento de Jesus na segunda revelação e da terceira que é a doutrina espírita. Uma coisa que é importante que eu falei da consciência e a doutrina espírita nos coloca muito claramente e ela traz isso muito forte que é a associação do que? Da filosofia, da ciência e da religião. Então é por isso que as casas espíritas a gente se debruça sobre os livros, a gente se debruça sobre as obras básicas, porque nós acreditamos que o conhecimento ele nos dá consciência. então se eu estudo, se eu leio, se eu me debruço sobre, gradativamente eu vou tomando consciência dessa lei maior. Porque não adianta a gente só saber teoricamente, a gente precisa que isso venha à nossa consciência e comece a balizar os nossos atos, ações e comportamentos. Quando a gente perceber, a gente vai estar como Chico Xavier, como Irmão Dulce, vivendo a caridade essencialmente sem pensar nela. Por enquanto ainda a gente tem consciência do que é certo e errado, do que é justo e injusto, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, mas a gente ainda precisa exercitar ao longo da nossa rotina as vivências de caridade. Elas não são automáticas ainda. Elas gradativamente vão se tornar automáticas. Mas isso é um longo processo. Quando a gente vai aprender qualquer coisa, o nosso cérebro ele trabalha de uma forma muito pormenorizada quando a gente vai aprender. Por exemplo, quem aprendeu a dirigir carro? A gente pensa, você pisa na embreagem, agora troca, marcha, agora pisa no acelerador, pisa no freio. E a gente fica tentando pensar nas etapas até que de uma hora para a outra você se vê fazendo isso automaticamente. É assim com todos os nossos aprendizados na vida. E será assim com os nossos aprendizados das bem-aventuranças e da essência da caridade. Vai chegar o momento em que todos nós espíritos em evolução, nós vamos conseguir entender essa lei, essa máxima e vamos vivenciá-la ao longo dos nossos dias. Por enquanto, a gente ainda está nessa fase de ter que pensar. Quando a pessoa nos causa um mal ou nos trata de determinada forma injusta, a gente ainda tem que parar, pensar e analisar a situação. A gente não consegue responder de pronto como um Jesus. A gente não consegue responder de pronto como um Chico Xavier. Ainda demora muito. O exemplo maior é esse. O nosso guia, o nosso líder, aquele que a gente tem seguido é Jesus. A ideia é que a gente consiga viver a essência da lei dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um processo. É um processo de muitas e muitas reencarnações. mas nós precisamos começar. E a gente precisa começar querendo. A gente tem que querer ser melhor a cada dia. A gente tem que querer trabalhar com o outro as injustiças e o mal que ele nos faz todos os dias. E como é aprendizado, a gente vai ter que pensar muito nisso ainda até que isso se automatize. mas é bem claro que a gente não consiga que a gente consiga não que a gente consiga responder com a injustiça que a gente consiga responder de outra forma que não com a injustiça e o mal que a gente consiga responder com o bem. Isso é um exercício de casa para todos nós e é um exercício diário. Não é fácil mas a gente tem que começar a exercitar. Vou passar para o Márcio e a gente vai aguardando as perguntas se tem pergunta em relação a isso para a gente poder responder e seguir com o estudo. Muito bem. Tem uma pergunta que a pessoa fala assim não revidar o mal sem que tenha conseguido perdoar já é reconhecido por Deus? De certa forma sim mas não é o que a gente busca eu não revido mas ainda guardo aquele sentimento pesado aquele sentimento negativo aquela energia ruim dentro de mim e isso também já me adoece. A gente sabe que tudo aquilo que não é positivo causa danos no nosso ser. Causa manchas na nossa essência. Então o fato de eu não revidar o mal que me fazem mas guardar em mim o ressentimento isso vai fazer mal para mim também. Porque o fato de perdoar ele é o princípio de tudo. E quando a gente perdoa outra pessoa a gente não está fazendo isso para agradar aquele que me lesou. A gente precisa separar esse pensamento. Eu quando perdoo a outra pessoa não é para agradá-la é para que eu me sinta bem. Eu que vou sentir os efeitos não é ela. O fato de eu não guardar essa energia ruim da pessoa não guardar essa penumbra daquilo que ela me causou é não aceitar para mim o que ela me trouxe de mal. Vamos lembrar nós somos protegidos por Deus nosso pai ou não? Nós somos protegidos por Deus. E se eu sou fruto dos meus atos passados ou seja a minha vida é regida pelo meu livre-arbítrio e hoje eu estou colhendo o que eu plantei então eu tenho que entender que Deus me protege de tudo mas não protege de mim mesmo. Eu sou fruto do que eu faço. então nada me acontece se eu não tiver parcela naquilo se eu não tiver compromisso com aquilo nada vai me atingir então preciso entender mas aí a coisa vem e acontece então eu tenho que entender que eu também sou protegido por Deus e se hoje ele está permitindo que eu faça essa colheita ruim que eu esteja lá apanhando esse fruto apodrecido que eu mesmo plantei é porque ele espera de mim alguma coisa porque Deus não pune Deus não castiga Deus não condena ninguém esse resgatar o meu passado ele é reeducativo Deus permite que nós passemos por tribulações nas nossas vidas para uma reeducação um reaprendizado eu estarei vivenciando o que eu causei lá atrás para que eu aprenda e o que que eu vou aprender cada um vai tirar a solução daí o que que a situação que eu estou vivendo está me trazendo o que que ela está me pedindo será que ela está me pedindo mais amor mais paciência mais benevolência mais perdão mais caridade mais tolerância o que que a situação o que que eu vivo hoje está tentando me ensinar quando eu tiro de mim o vitimismo e paro de procurar culpa externa e esperando também que algo externo venha resolver para mim porque a gente fica no vitimismo a culpa nunca é nossa a culpa é de Deus é da vida é da sociedade é da família é dos amigos é da esposa é do marido é dos filhos a culpa nunca é nossa aí eu sou vítima aí eu entro num estágio de sofrimento por que que eu estou num estágio de sofrimento porque eu estou esperando que alguma coisa de fora venha resolver eu estou esperando que Deus resolva que Jesus resolva que as religiões resolvam que a sociedade resolva que a família mas eu não quero resolver eu quero que melhore mas eu não quero agir naquilo mas a minha vida está na palma da minha mão ela é fruto das minhas ações então tudo na minha vida depende de mim não depende de nada externo aí quando eu começo a entender que a minha vida sou eu quem constrói eu saio da situação de vítima e começo a me tornar autor de mim mesmo aí as coisas começam a tomar rumo porque quando eu começo a tomar boas decisões e andar no caminho certo a minha vida anda certa e as coisas vão melhorando as energias vão melhorando meu psique melhora eu afasto aqueles companheiros ruins porque eu estou numa fase de vibratória diferente e por mais que essa colheita ainda machuque as minhas mãos eu não sofro eu consigo sorrir eu posso estar passando no escambau mas eu estou feliz estou sorrindo porque eu mantenho a fé no amor de Deus eu mantenho a esperança nas minhas condições de superação e continuo trabalhando e não desisto então nós temos que entender que a nossa vida é construção nossa então não perdoar somente não revidar somente que é a pergunta que a pessoa faz não vai me fazer me sentir bem pode não piorar a minha situação comigo mesmo já é um grande avanço mas eu preciso entender que é necessário o perdão é necessário o perdão e perdoar não é trazer a pessoa de volta pra mim porque se a Gisele me lesou muito eu não confio nela e sei que ela tem capacidade de fazer de novo eu não vou botar ela pra morar debaixo do meu teto não vou eu tenho que ser bom eu não posso ser bobo né então eu preciso entender isso perdoar é eu não desejar mal a ela é eu não revidar é eu não me exaltar quando eu percebo que ela está na pior é eu estar em vibrações positivas por ela pedindo a Deus que um dia ela entenda e melhore como eu quero melhorar e na hora que eu vê ela necessitada de alguma coisa eu ir lá e socorrê-la sem esperar agradecimento sem esperar que ela reconheça sem esperar que ela vire pra mim e fala assim oh eu fiz tão mal pra você e hoje você me ajuda não perdoar é isso é estar pronto ao auxiliar independente de quem seja um momento em qualquer lugar vou lá faço não espero reconhecimento porque eu preciso ser grato porque eu preciso ser grato mas eu não tenho direito de esperar que os outros sejam eu não tenho esse direito quando eu faço alguma coisa esperando o reconhecimento do outro então meu mérito já está no reconhecimento do outro não preciso mais de Deus o mérito de Deus vem quando eu faço porque eu sei que é certo que eu sei que eu devo que eu sei que eu estou aqui representando Deus ou alguém acha que está aqui só a passeio Deus atua na criação através das criaturas ele atua em mim através de vocês e em vocês através de mim então eu sou o instrumento de Deus também a todo momento então vamos nos colocar nessa posição crística que nós temos em nós nós temos a semente crística plantada em nós nós precisamos é fazê-la desenvolver uma coisa importante que o Márcio falou é a questão de revidar ou não como nós somos espíritos um pouco mais conscientes nem sempre a gente revida né mas o que ele falou é extremamente importante porque eu não revido o mal eu não revido a injustiça mas eu fico extremamente magoado em relação a situação e aquela pessoa né e nós já sabemos hoje tem toda uma ciência pra isso que chama psicosomática né que estudos malefícios da mágoa da tristeza do ressentimento nos órgãos físicos da pessoa né então nós temos uma série de doenças que a pessoa é acometida exatamente em função da mágoa do rancor que ela vai levando ao longo dos anos né então não retribuir não revidar não desejar o mal a gente tem que pensar também que não é manter a mágoa em relação àquela pessoa aquela pessoa nem vai saber que você está magoada né muitas vezes a gente não consegue nem expressar essa mágoa pra pessoa mas a gente guarda ela intimamente a ponto e nutrimos essa mágoa o pior é isso que a gente nutre essa mágoa a gente alimenta essa mágoa a ponto dela causar uma série de malefícios ao meu corpo né então o perdão como o Márcio falou ele é muito claro perdoar não significa que você vai amar imensamente aquela pessoa novamente né perdoar significa que você vai entender que como você ela é imperfeita que como você ela erra né que como você ela está no processo evolutivo e eu vou desejar do fundo do meu coração que ela consiga se reposicionar né mas não necessariamente eu tenho que manter os mesmos vínculos afetivos com essa pessoa que me amangoou tanto eu não preciso mais estar tão próximo dela mas aquilo exatamente que o Márcio falou que eu me coloque no lugar né que eu me coloque na situação que eu consiga perdoá-la e me isentar da mágoa e do ressentimento o que é mais importante porque senão essa pessoa ela vai continuar te causando mal anos depois dela ter feito o fato ter ocorrido né e quantos de nós quantas desavenças familiares que a gente vê né eu que trabalho na saúde mental as pessoas chegam e falam assim nossa eu briguei no Natal da minha família há dez anos que eu não converso com meu irmão né será que esses dez anos que ele não conversou com o irmão que o agrediu a época do Natal será que ele esqueceu durante esses anos todos não ele alimentou essa mágoa a ponto de precisar de um tratamento psiquiátrico tratamento psicoterapico de tanta mágoa de tanto rancor e ressentimento em relação a essa situação né então a questão não é só revidar a questão é de como a gente vai alimentar isso ao longo dos anos ao longo do tempo né e tudo que a gente puder resolver que a gente consiga resolver o mais rápido possível para que a gente viva bem nessa atual existência e que a gente consiga vir na próxima com isso já resolvido né a próxima pergunta aqui entra mais ou menos do mesmo assunto até onde pode-se considerar que não retribuímos o mal né eu entendo que a pessoa está perguntando que até onde o ato dela a reação dela considera-se que ela não está retribuindo o mal que ela recebeu a Gisele praticamente já respondeu aqui o que que adianta eu não revidar o mal mas deixar que aquilo me machuque né é o que a Gisele falou eu brigo com a pessoa às vezes por uma coisa que ela fez até inconsciente quantas vezes a gente está andando na rua passa uma pessoa conhecida e eu falo assim ah mitideza nem me cumprimentar nem cumprimentou a pessoa às vezes estava cheio de problema passando uma fase difícil passou na rua não conseguiu enxergar ninguém nem você aí você já leva aquilo pro lado pessoal aí você já guarda uma mágoa da pessoa aí de repente você está no outro dia você vem a pessoa vem você vira a cara pra pessoa o pessoal vai pra você eu estou entendendo o que que está acontecendo eu estou revidando quantas vezes a gente revida alguma coisa por milharias coisas tão pequenas às vezes o outro nem percebeu quanto de nós fazemos coisas impensadas não por maldade não por querer às vezes num descontrole emocional às vezes num problema que a gente está passando e a cabeça está a mil às vezes sem perceber que uma brincadeira com o outro a pessoa se sente chuteada né porque nós temos mania né principalmente quando a gente é pequeno observar os defeitos né e mostrar pra pessoa seu nariz é grande você está gordinho eu aqui sou vítima da minha barriguinha aqui no centro espírita viu gente então assim todo mundo fala mas às vezes a pessoa leva aquilo pro lado pessoal a pessoa leva a pessoa não gosta que fala daquilo mas eu falei sem a mínima maldade aí o outro vem com né já começa a ficar cria inimizade vira inimigo por causa de uma coisa impensada que o outro fez ou que eu fiz gente quantas vezes nós magoamos nossos pais quantas vezes né na nossa ignorância na nossa imbecilidade no nosso afã de querer né mostrar ser o primeiro quantos amigos nós já perdemos quantos amores nós deixamos por coisas pequenas por coisas pequenas coisas que nós poderíamos evitar deixar pra lá sentar e bater um papo legal conversar amigavelmente mas a gente não a gente prefere chutar o balde e sair gritando xingando e pôr no defeito aí depois eu venho uai mas eu não fiz nada foi ele que fez comigo fez quem é que tem que ser bom é o outro ou eu quem tem que ser bom o ideal seria que todos nós fôssemos mas na minha construção evolutiva nesse caminhar para o meu progresso espiritual quem faz isso por mim a não ser eu mesmo alguém pode construir em mim as virtudes que eu preciso para levar-me a Deus não eu sou o único ser que pode tratar de mim mesmo eu sou o único ser nem Jesus faz nem Jesus faz Jesus trouxe o evangelho e disse quem quiser seguir-me pegue a tua cruz e siga-me então ele trouxe o caminho mas ele não trilha por mim ele apenas me aguarda no final dele quem caminha sou eu então quem é que tem que ser bom eu ou Gisele eu tenho que ser bom eu tenho que ser ah mas eu estou num grupo que todo mundo é complicado eu vou ficar lá de bobo de bonzinho é não é bobo nem bonzinho é desperto e sábio porque os frutos do que você faz é só você que encolhe então eu vou deixar de fazer o que é certo porque os outros estão fazendo o que é errado não quem tem que ser bom sou eu imagina Jesus no meio daquele grupo você vai falar assim mas ninguém está me acompanhando eu vou parar de pregar também eu vou chutar o balde aqui eu vou viver minha vida nós estaríamos lascados porque nós não teríamos o evangelho hoje não é verdade? se nós temos o evangelho é porque num mundo primitivo num mundo bárbaro num mundo violento ele veio e mostrou que é possível ser bom ele mostrou que é possível viver uma vida inteira sem cometer um erro sequer esse foi o exemplo que ele nos trouxe e é por isso que ele é o caminho é por isso que ele é o nosso modelo e guia e já vai dois mil anos que nós estamos tropeçando nas palavras dele e ainda não conseguimos entender nós ainda não conseguimos entender a Gisele falou uma coisa ali muito importante agora mesmo amar a Deus sobre todas as coisas eu pergunto muito isso no acolhimento quando eu falo com a pessoa assim você ama a Deus? amo aí eu falo assim como? aí dá aquele branco na pessoa como? pensa como vocês amam a Deus? cada um tem uma forma porque nós não entendemos Deus nós hoje graças a ele nós temos a certeza porque nós não acreditamos mais porque acreditar é dar crédito ter fé é saber então hoje nós temos a fé a certeza de que Deus existe mas a primeira pergunta do livro dos espíritos que é Deus? causa inteligência suprema causa primeira de todas as coisas parou aí porque nossa condição ainda é muito pequena para ir além disso então a gente pergunta como você ama a Deus? ah, eu amo eu rezo eu agradeço mas a gente para para pensar e observa que amar a Deus é amar toda a sua criação o universo inteiro o nosso planeta os animais as árvores os rios o ar que nós respiramos mas eu não eu ainda jogo um papelzinho no chão eu ainda deixo uma torneira aberta né eu ainda faço sujeiras eu ainda desrespeito meu irmão no trânsito eu quero ser sempre o primeiro eu tenho que ser sempre o destaque a vaidade está lá em cima eu estou mais preocupado com a minha estética física do que com o meu aprimoramento moral aí eu falo não, mas eu amo a Deus ah, tá então tá bom e esquece que amanhã nós não estaremos mais aqui a gente começa a dar valor só no que é material mas fala que ama a Deus que é um ser espiritual nós sabemos que a nossa morada é no mundo espiritual mas que é só construir coisas no plano físico para não levar depois vai juntando juntando e preocupado com isso com aquilo e no outro e amanhã de repente meu passaporte foi carimbado e eu sou chamado ah, ah, ah o que eu vou levar? nada a não ser eu mesmo aquilo que eu consegui construir então vamos dar valor no nosso ser e vamos pensar que vale a pena ser bom vale a pena tanto para o nosso futuro como também aqui porque quando a gente faz um gesto de amor quando a gente faz um gesto de caridade um gesto de carinho a gente se sente bem ou não? não é gostoso auxiliar uma pessoa aquilo depois não dá um certo prazer íntimo na gente do bem fazer? então nós temos tantos os méritos ainda aqui no plano físico como também os louros no plano espiritual só dou uma colheradazinha aqui no Márcio uma pitacazinha até do ponto de vista neurofisiológico eu estudo neurociência fazer o bem fazer caridade faz bem para o cérebro faz bem para o organismo existem neurotransmissores que são liberados em função da gratidão que a gente sente após um ato de caridade um ato fraterno a gente tem um feedback positivo como se a gente tivesse feito uma corrida a gente está para baixo aí você faz uma atividade física mais aeróbica você sente uma sensação de prazer é mais ou menos a mesma coisa existem neurotransmissores que são liberados quando a gente faz as ações do bem isso já foi provado cientificamente então mesmo que seja para sentir esse prazer e pela nossa saúde vale a pena não guardar ressentimentos e tentar vivenciar essa lei máxima da caridade e o Márcio também falou em relação à consciência a lei ela só vai se tornar automatizada quando ela estiver impressa na nossa consciência então a gente vai ter isso tão claro na nossa consciência que a gente vai fazer isso automaticamente como eu falei com vocês em relação ao aprendizado do carro né tem uma pergunta gostaria de entender quando o espiritismo fala que estamos no mundo de provas expiação o que é a expiação nós somos seres o Márcio acabou de falar nós viemos de um mundo espiritual retornaremos a esse mundo espiritual e nós vivenciamos enquanto espíritos um processo evolutivo esse processo ele leva milhares né a gente vai ver inúmeras inúmeras reencarnações e a gente acredita em algumas premissas da doutrina que é a imortalidade da alma nós somos espíritos imortais a pluralidade dos mundos não é isso? e a gente tem todo um processo de leis que regem esse processo evolutivo que é a lei da liberdade a lei da igualdade a lei da justiça então todos nós nascemos simples ignorantes e vamos seguindo um processo evolutivo esse processo evolutivo ele começou no mundo primitivo a gente hoje está no mundo que a gente chama de provas expiações a gente está seguindo para o mundo de regeneração até que a gente consiga chegar no nível superior da espiritualidade superior nós estamos hoje rumo ao mundo de regeneração mas o que que seria esse mundo de provas expiações é um mundo o próprio nome fala ou a gente vem com uma prova específica a gente não pode falar que todo mundo que está atualmente encarnado nesse mundo de provas expiações seja espíritos inferiores a gente sabe que tem muitos espíritos superiores que estão em prova aqui que estão no sentido de nos auxiliar nesse processo a expiação ela nada mais é do que um processo de reeducação é um processo pedagógico eu venho para expiar faltas falhas que eu cometi em existências anteriores então como é um processo muito longo de muitas reencarnações e como nós ainda somos imperfeitos nós erramos muito e aí a expiação é justamente a possibilidade de reeducação a possibilidade pedagógica que eu haja que eu faça diferente do que eu fiz em existências anteriores eu posso expiar aprender e caminhar posso mas muitas vezes a gente não compreende a expiação a gente se recusa a mudar e aí a gente continua tendo que voltar pelos mesmos propósitos expiatórios então a gente poderia entender que a expiação nada mais é do que uma reeducação uma tentativa da espiritualidade junto conosco ela fez isso no plano reencarnatório como é que seria o meu plano reencarnatório a gente pensa isso no mundo espiritual quando a gente está lá e a gente vem com esse propósito de expiar as nossas faltas anteriores às vezes a gente tem sucesso às vezes a gente não tem sucesso mas se a gente tem o propósito evolutivo de sermos cristãos na essência a ideia é que a gente consiga de fato caminhar e aprender com as expiações que nos são fornecidas pela espiritualidade nas existências que a gente tem no plano terrestre eu gosto de explicar isso de um outro ângulo o que que seria as provas a gente quando está na escola a gente aprende a matéria aí depois o professor me dá uma prova para ver se eu realmente aprendi não é assim? as provas na nossa vida física é a mesma coisa aquilo que nós já conseguimos vencer numa vida numa outra vida é colocada a prova para ver se realmente está firme ou seja eu não tenho débito com aquilo eu apenas passo por situações para que aquilo possa ser fortalecido em mim quanto diz às vezes nós estamos do lado de pessoas difíceis de conviver mas a gente consegue conviver numa boa com elas todo mundo fala assim como é que você dá conta? não, está legal porque aquilo é uma prova às vezes a gente passa por situações financeiras complicadas situação de saúde complicada mas a gente passa tranquilo sem desespero aí o pessoal fazia nossa se fosse eu eu estava louco mas eu não estou por quê? porque eu já venci então provas é isso é quando nós já vencemos uma etapa e somos colocados na prova a expiação já é a colheita obrigatória a expiação é quando eu ainda não tenho consciência daquilo que eu fiz totalmente aí é me colocado eu passar por situações onde eu vou expiar expiar não é olhar não, gente expiar no sentido de eu ter que vivenciar aquilo que eu causei para que eu aprenda se eu conseguir tirar dessa expiação o aprendizado que ela tenta me trazer porque isso é amor de Deus não é castigo eu acendo uma luz em mim e quando eu venço uma expiação provavelmente no futuro eu vou passar minha prova dela de novo para que aquilo fortaleça em mim eu preciso me fortalecer nas minhas virtudes a Gisele falou virtude é treinada ninguém adquire virtude do dia para a noite ninguém adquire todas as virtudes elas tem que ser vivenciadas elas tem que ser expiadas para que eu possa aprendê-las imagina eu viro para Deus e eu quero ser um homem paciente aí Deus perfeitamente aí me coloca um tanto de complicação na vida aí eu me desespero vai não poxa covardia está demais mas você não quer ser paciente então vai treinando a paciência vai treinar a paciência com o marido chato com a esposa chata com o filho complicado com o trabalho com companheiros difíceis para que eu adquira a paciência então isso tem que ser vivenciado isso não acontece do dia para a noite isso pode demorar uma duas três encarnações para que aquilo se fortaleça em mim mas eu preciso começar porque se eu for dando barrigada e deixando para depois as coisas nunca vão acontecer é aquela coisa eu fui reprovado volto no ano seguinte para fazer de novo eu quando eu comecei na doutrina espírita a gente começa aí fala assim então a gente é imortal vai voltar então vou deixar isso para outra encarnação a outra resolva esse problema a gente tem marido que pensar assim né então deixa para outra na outra eu resolvo para que eu vou resolver agora mas a gente esquece que se eu não resolver agora na outra vem dobrado porque eu vou ter que vivenciar o que eu tenho que vivenciar na outra mais o que eu deixei para trás dessa aí as provas vão sendo mais complicadas as expiações vão sendo mais apertadas para que? eu aprendi hoje depois de 33 anos de doutrina é assim cada vez que eu venço um obstáculo eu agradeço a Deus e falo com ele assim senhor qual é o próximo? eu não peço que ele tire da minha vida os obstáculos eu peço que ele mande mais porque eu quero aproveitar essa vida agora para que eu possa avançar o máximo possível o que mais eu tenho que aprender? o que mais o senhor acha que eu posso conseguir vencer nessa vida? então manda porque eu estou aqui para isso ninguém está aqui a passeia a lazer não é? então que mande terminando com o nosso tempo de até esgotado procura na internet lá depois gente a vida de Jerônimo Jerônimo Candim não é? o gigante deitado o gigante deitado ele era um cara bonito forte jogava bola passeava de repente deu uma doença degenerativa ele só conseguia mexer com a cabeça ficou na maca a mãe dele falava com ele assim de todos os meus filhos você é o único aleijado e é o único que não para em casa ele viajava fazer palestra na maca deitado pregando o evangelho ele era incansável ele ele entendeu que aquele processo dele era o que ele precisava para vencer essa vida então ele não permitiu que a sua deficiência tirasse dele a oportunidade de pregar o evangelho de amor do Cristo busca lá o gigante deitado Jerônimo Candim é isso mesmo bonita a história dele gente acabou agradeço a vocês do fundo do coração a paciência semana que vem tem mais aos nossos amigos internautas uma boa noite cada um tem um bom retorno às suas casas boa noite a todos obrigada Gbooks G Gompam G treball G G Legenda Adriana Zanotto